Este vídeo é um convite para a transformação através do agora. Se essas ideias tocarem em você, inscreva-se para não perder as próximas reflexões sobre a sabedoria do momento presente. O principal para hoje é ficar quieto. Ou melhor, perceber que a quietude já está em você esperando para ser descoberta. A nossa sessão de hoje provavelmente será uma espécie de transmissão de quietude. Para que a transmissão seja recebida, ela exige que você tenha acesso a um pouco de quietude dentro de você. Esse pouquinho de quietude pode receber a transmissão. Se você puder ouvir, ouvir o tic-tac do relógio, isso é claro, isso significa o tempo, embaixo e dentro. Entre o tic-tac do relógio está a quietude, o que significa que eu sou o atemporal. Consciência atemporal, de que a consciência atemporal é a essência de quem você é. Quando estamos sentados aqui juntos, se funcionar para você, significa que a pessoa está recuando e a presença surge. Há uma mudança repentina na identidade. Seu senso de identidade não é mais derivado da pessoa boba. Cada pessoa é mais ou menos boba com seus julgamentos e todas as coisas da mente. As expectativas e o que deveria e o que não deveria. As reclamações e os arrependimentos. O foco constante no futuro ou no passado. Os ressentimentos e queixas, as ansiedades e problemas. E há outra dimensão de consciência em você que é muito mais profunda do que a pessoa. A pessoa é um movimento superficial dessa consciência fugaz e insubstancial. As ondulações na superfície. E à medida que a presença surge em você, você sente repentinamente sua conexão com uma enorme inteligência de energia e poder. E você está enraizado nisso. É quem você é. Em última análise, isso sempre está lá. É aí que o medo termina. O medo só pode existir na superfície onde a pessoa vive. E a condição natural da entidade superficial é o medo. Muitas vezes, disfarçado de outras coisas. A ausência de medo realmente significa que, pela primeira vez, você pode realmente sentir a confiança profunda. A ausência de medo significa confiança, para que você possa sentir uma confiança profunda na vida. Você está conectado. Você é um com algo vasto. E através de você, isso emana para esse mundo. Diretamente, sem sua mente. Como aqui e agora, essa é uma emanação da presença. Mas também pode fluir em sua mente e usar sua mente. Inspirar seus pensamentos, palavras e ações. A presença é sentida ou percebida com todo o seu corpo. Cada célula do seu corpo está viva com essa presença. Você pode estar nesse estado de presença continuamente. Bem, provavelmente não, mas pode estar lá no fundo da sua vida. Mesmo enquanto você está ativo, fazendo coisas, falando, pensando. E ainda assim, você sente aquela quietude espaçosa no fundo. Entre dois pensamentos. E talvez, mesmo enquanto você está pensando. Então, o pensamento acontece em primeiro plano. E aquela presença consciente, espaçosa, está no fundo. E isso, por exemplo, está acontecendo aqui e agora, enquanto eu falo. A mente está sendo usada e esse é o primeiro plano. E há, no fundo, essa maravilhosa e vasta e espaçosa quietude. Mesmo que você possa entrar na presença aqui, você ainda pode descobrir que, em certas situações, você a perde completamente. E tudo bem. Depois, você percebe que perdeu o controle. Enquanto perde a presença, você não sabe que está perdendo a presença. Simplesmente acontece que uma reação assume o controle. Um padrão mental habitual assume o controle. Uma reação emocional, mental, habitual. E algumas pessoas têm padrões profundamente arraigados em seu campo mental e emocional. Esses padrões são um aspecto do que o Oriente chama de karma. E algumas pessoas carregam um fardo bastante pesado de karma. Geralmente, o karma é interpretado como as coisas que aconteceram com você em sua vida. A situação em que você nasceu. Por ser filho de seus pais. Coisas que acontecem com você. O país, o campo de energia no qual você cresce. Todos os seus relacionamentos e assim por diante. Isso é um aspecto do karma. Mas, mais fundamentalmente, o karma não é o que acontece com você. Mas, fundamentalmente, o karma é como você reage ao que acontece com você. Como você lida com situações, pessoas e desafios. Você pode ampliar as dificuldades e os desafios através da reatividade. Então, você tem um karma pesado. Ou, pode ter o chamado bom. Caso em que o condicionamento da sua mente está relativamente bem. Você terá suas limitações. Você pode já ter alguma presença. Mas, a única coisa que realmente transmuta o karma é o surgimento da presença. E isso transmutará até mesmo padrões kármicos profundamente arraigados. Reações das quais você não parece ser capaz de se livrar. Coisas que acontecem de novo e de novo e de novo. Pode levar tempo por atemporal queimar o karma. Pode levar um pouco de tempo. Não tanto tempo quanto levou para o karma para esses padrões se formarem milhares e milhares de anos. E não há razão para que esses padrões desfuncionais, que tornam a sua vida difícil, não possam ser transmutados ou queimados pela presença nessa vida. Mas, você tem que querer a presença. Você tem que escolher a presença. Você tem que querer ser livre. Você tem que querer a paz dentro de si mesmo. E não pensar que algo é mais importante lá fora do que a paz interior dentro de mim. O curso em milagres diz que quero a paz de Deus. Para dizer que essas palavras não significam nada. Mas, significar que essas palavras significam tudo. Ninguém pode significar essas palavras e não ser curado. E daqueles de vocês que estão profundamente enraizados nos padrões kármicos pesados, serão forçados a ir mais fundo na presença. A presença precisa ser mais aguda para queimar esses padrões. Você será forçado a ir mais fundo, em um estado de alerta maior. Caso contrário, os padrões não serão transmutados. Alguns padrões inofensivos podem sempre permanecer. Todo ser humano tem uma certa forma. Pode haver certos padrões de hábitos que não causam nenhum problema. Então, eles podem muito bem sobreviver à luz da presença. Padrões destrutivos. Destrutivos para você e para os outros. Padrões de criação de problemas. Padrões profundamente negativos não podem sobreviver à luz da presença. Mas, você precisa escolher a presença tanto quanto possível. E eu estou dizendo isso a você porque há presença suficiente em você para ser capaz de escolher a presença. Sem qualquer presença, você não pode escolhê-la. Então, em última análise, é a presença que mostra a presença dela. Obrigado por embarcar nessa jornada de autodescoberta. Se essas palavras tocaram você, explore os vídeos sugeridos para aprofundar a sua compreensão. Inscreva-se para mais conteúdo e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Contribuindo para a conversa que busca a verdade interior. E aí E aí E aí E aí Obrigado.